Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar sofrer assim Prego nas mãos, prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali parado Olho para as suas mãos e lembro Vamos declarar juntos Mãos que um dia Ele estendeu pra curar Mãos que um dia Ele estendeu pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Foradas, marcadas Cicatrizes que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Ainda estou ali parado Parado Olho para as suas mãos e lembro Olho para as suas mãos e lembro Mãos que um dia Ele estendeu pra curar Mãos que um dia Ele estendeu pra curar Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez A glória são mãos feridas A glória são mãos feridas Feridas, curadas, marcadas Cicatrizes que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Levista, dependence Levera Cicatrizes que provam Que Ele precisou , Amém